Quantas vezes por dia é que estão em vossa casa e se sentem assobervadas com a quantidade de coisas que têm em todo o lado? Olá minha gente, bem-vindas de novo ao Time for Preeping. São novos no meu canal? Eu sou a Filipe e trago-vos vídeos novos todas as semanas. Estamos oficialmente a meio deste desafio de 7 vídeos em 7 dias para terminar em 2018 a melhor maneira e começar em 2019 já com o pé direito. O vídeo de hoje é das maneiras para simplificarem a vossa vida para 2019. Como é que vocês podem ter a certeza que as coisas que têm na vossa vida é aquilo que é importante para vocês e o que é que devem eliminar para encontrar espaço para aquilo que vocês querem na vossa vida. E sem mais demoras, vamos lá começar. A primeira e talvez a maior maneira de simplificarem a vossa vida seja fazerem um declutter a toda a vossa roupa. Quando nós abrimos as gavetas ou a porta do armário e temos a roupa a falar connosco e a dizer-nos se tu gastaste 6 euros em mim e nunca me usas, quando é que tu me vais usar? Porque tu compraste e disseste que me ias usar. E uma pessoa começa logo o dia, estressada, chateada, por ter toda aquela desarrumação, todas aquelas coisas que não ama no seu guarda-fatos. Este é um grande projeto que eu quero atacar no ano de 2019, que é arrumar a minha roupa. Eu quero que sempre que eu abro as portas do meu guarda-fatos, quero sempre que eu abro uma gaveta, eu olho para a roupa e sei exatamente como é que eu vou utilizar essa roupa para me fazer sentir poderosa, para me fazer sentir confortável, para me fazer sentir sexy. Todas aquelas coisas que nós queremos da roupa, tudo ao mesmo tempo. Eu quero que sempre que eu olho para a minha roupa, goste de a ter e não pense ok, tu és a roupa desse meu, toda a roupa que eu gosto, tiver suja, é em ti que eu vou pegar. Tu és literalmente o último recurso. Eu não gosto da grande coisa, mas dá sempre de ter-te aqui. Eu quero ver se elimino todo esse tipo de roupa da minha vida. Eu quero ter só roupa que eu adoro no meu guarda-vestitos. A segunda maneira de simplificarem a vossa vida é fazerem um declutter a todos os vossos livros. Principalmente aqueles livros aspiracionais que vocês querem ser a pessoa que lê aquele tipo de livro, no entanto, não tenham interesse absolutamente nenhum em lê-lo. Esses livros acho que devem ser os primeiros a saírem da vossa estante, abandonarem a vossa casa, vendam o livro, doem o livro, vejam-se livros daqueles livros em que vocês pensam, hum, eu ia ser uma pessoa tão culta se eu lês todos estes clássicos que eu tenho aqui na minha estante e depois podia-me gabar de ler todos os clássicos e dizer tudo o que já tinha lido. No entanto, se vocês não gostam desses livros, a sério, tirem-nos da vossa estante, só vos vai casar o stress. Sempre que vocês querem pegar um livro para ler e estão sempre a depararem-se com livros que vocês não têm absolutamente interesse nenhum em ler. Em seguida, livrem-se de todos aqueles livros que vocês já leram e sabem que não vão voltar a ler. Eu tenho vários desses aqui em casa, livros em bom estado, que eu sei que não vou voltar a ler. Eu tenho pleno noção disso, então eu quero ver primeiro se os vendo, se não os vender, eu acho que os vou levar à biblioteca e doar porque não preciso que eles estejam a ocupar espaço em minha casa, eu já tenho quase duas prateleiras cheias de livros. Só aqui neste apartamento, tudo aquilo que eu tenho na casa dos meus pais é uma quantidade de livros ridiculamente grande, eu tenho que organizar. Eu quando for organizar ou só estão com os livros em casa dos meus pais, eu filmo e mostro-vos o meu grande OCD em organização de livros. Eu aqui na Póvoa decidi organizar os meus livros por cor, porque me apeteceu. Mas em casa dos meus pais eu tenho organizado a biblioteca que é por ordem alfabética do apelido. Eu sou uma pessoa nada type aí. A terceira coisa para simplificarem na vossa vida é papel. Eu sei que vocês têm uma gaveta para a qual atiram todos aqueles papéis que vocês acham que um dia vai ser preciso. Eu tenho não só gavetas como partes de trás de cadernos cheias de papéis, a torta e a direita que eu acho que vão ser precisos, capas, documentos importantes. Eu tenho papéis espalhados por tanto lado que eu às vezes penso, eu tinha escrito uma coisa deste género, onde é que será que eu escrevi aquilo? Eu percorro a minha casa toda à procura disso quase. Na realidade aqui é só a minha sala, porque onde eu tenho toda a minha tralha do que toca. De papéis. Simplifiquem os vossos papéis, vejam quais são aqueles mesmo que vocês necessitam. Se vocês precisarem do papel, mas não precisarem do papel na sua forma física, peguem o vosso Evernote. O Evernote tem um scanner que vocês tiram fotografia, aquele passa o documento direitinho e fica guardado no vosso Evernote e vocês assim diminuem o lixo que têm espalhado pela casa. A quarta coisa para simplificarem na vossa vida é materiais de hobbies que vocês nunca fazem. Eu tenho aqui algumas coisas em casa, admito, de coisas que eu gosto de fazer, só que na realidade eu nunca faço. Apesar de eu gostar de desenhar, apesar de eu gostar de pintar, eu nunca arranjo tempo para isso e tenho materiais espalhados que eu não uso, porque eu digo-me que eu tenho que aprender, mas eu depois nunca uso o meu tempo para realmente aprender a desenhar, a fazer as coisas que eu quero, a fazer aquelas coisas que eu gostaria de saber fazer, então é um desperdício e um bocado de espaço ter coisas que eu nunca uso. E de certeza que vocês também têm hobbies, que vocês acharam que era espetacular se vocês começassem aquele hobby, só que depois nunca o fazem. As tantas fizeram uma vez no mês em que se lembraram que queriam ter aquele hobby e desde então já passaram dois anos e nunca mais voltaram a pegar nisso. A quinta coisa para simplificarem na vossa vida são eletrónicos. Quando digo eletrónicos digo telemóveis velhos, carregadores de telemóveis velhos, cabos para coisas que vocês não fazem a mínima ideia de que eram. Quem é que nunca abriu uma gaveta, viu um cabo e pensou, hum, de que é que isto é? Não faço a mínima ideia, mas deve ser importante guardar. E voltaram a guardar ou então transferiram para outra gaveta, porque aquilo era bom e é importante, só que na realidade já passaram 5 anos e vocês nunca abriram aquela gaveta à procura daquele cabo. A probabilidade maior é sim, vocês podem ver-se livre dele, vocês podem deitar fora esses eletrónicos que vocês nunca usam. A sexta coisa para simplificarem é o vosso telemóvel. Eu sou bastante culpada disso, o meu telemóvel tem aplicações que eu já não uso há imenso tempo. Na realidade, a maior parte das minhas aplicações são para o Instagram, que eu tenho andado seriamente a descuidar. Eu preciso de voltar a publicar regularmente no Instagram. O meu Instagram é TimeForBreapings, não me seguem lá, sigam-me, porque eu vou, sem dúvida, reavivá-lo no próximo ano. Então, peguem no vosso telemóvel, façam delete a todas aquelas apps que vocês não precisam, e mesmo que vocês pensem, ah, às tantas eu posso precisar. Vocês podem sempre fazer download da aplicação outra vez, vocês não vão perder nada, porque a maior parte delas funcionam com login, o que quer dizer que quando vocês voltarem a fazer, se voltarem a precisar da aplicação, vão ter tudo de volta, mas a maior probabilidade é que, na realidade, não vão precisar. Apaguem também aqueles jogos em que vocês passam a maior parte do vosso dia, em que vocês dizem, eu preciso fazer isto, isto e aquilo, e o que é que vocês acabam a fazer a jogar. E esse jogo, peguem nele e apaguem-no. Tirem-no da vossa vida, vocês não precisam de gastar a vossa vida a jogar esse jogo, não vos vai trazer absolutamente nada de positivo, só vos vai impedir de viver a vossa melhor vida possível. A sétima coisa para simplificarem, são as vossas redes sociais. Digam-me nos comentários, se vocês não seguem uma única pessoa, que quando vocês veem fotos dela, pensam, achas que és muito boa, não achas? Pois, deves achar. Se vocês não seguem, eu quero um comentário cá em baixo, porque, se vocês seguem, vão imediatamente a essa aplicação, quer seja o Facebook, quer seja o Instagram, se vocês não quiserem deixar de ser amigos dessa pessoa, ou porque acham que vai parecer mal, façam não seguir. Vocês não precisam de estar a ver tudo o que essa pessoa faz na internet. E se quiserem ir um passo ainda mais à frente, podem, pura e simplesmente, apagar essas aplicações da vossa vida. A não ser que seja para me seguir no Instagram e no Facebook, então, nesse caso, mantenham as contas. Estou a brincar. Façam o que é melhor para vocês, o que é melhor para o vosso bem-estar mental. O oitavo passo para simplificarem a vossa vida é percorrerem a vossa cozinha e verem-se livres de comida fora do prazo, comida que vocês nunca vão ter intenções de cozinhar, comida que vocês acharam que ah, e tal, um dia eu vou conseguir, eu vou, ah, eu vou fazer isso, um dia deste eu faço isso, eu vou descobrir a receita. Vocês não vão fazer, não se enganem. Mandem fora toda aquela louça estragada que vocês não precisam, vocês de certeza que tenham louça suficiente em bom estado para poderem mandar fora toda aquela que já está arrachada, lascada, que é velha e feia. Mandem fora porque vocês nunca vão querer pegar nisso e se vocês acham ah, mas eu preciso ter porque a pó da louça está suja, por amor de Deus, mantenham a vossa cozinha limpa porque se há uma coisa que traz-me imensa felicidade é quando eu chego a casa e a cozinha está arrumada, eu tenho a louça lavada ou então está guardadinha na máquina, não preciso de haver suja. Não mantenham a louça velha porque vocês acham que vão precisar dela. Eu acho que os pratos no supermercado custam tipo 80 cêntimos, eu não faço a mínima ideia quanto é que custam na IKEA, mas se vocês acharem que vocês têm tipo dois pratos mas se receberem visitas não vão ter o suficiente, vão ao IKEA, vão ao continente, de certeza que vocês lá encontram um kit de pratos, copos, talheres, super barato e que é o suficiente para quando vocês receberem visitas mas não exagerem, vocês não vão dar jantares para 20 pessoas regularmente. Alguém tem espaço na casa para uma mesa para 20 pessoas porque eu não tenho. Então, tentem manter o mínimo possível. Se vocês só conseguem sentar 6 pessoas à mesa, vocês não vão precisar de ter 12 pratos, 12 copos, 12 de tudo porque vocês nunca vão ter esse número de pessoas em vossa casa. Peguem também nos vossos tupperwares que já sem tampa ou nas tampas sem tupperware e, sério, livrem-se disso porque vocês vão ter os vossos armários ou gavetas ou onde quer que vocês guardem os tupperwares completamente cheio. Sempre que vocês abrem para aquilo vocês pensam ah, não preciso comprar tupperwares, olha para isto aqui e tudo tanto cheio de tupperwares e depois vocês precisam de um tupperware e é impossível de fechar. Vocês encontram o tupperware e não encontram a tampa e depois pensam ok, talvez o desta tampa e vão procurar o tupperware e ele não existe. A sério, é uma das coisas que me dá cabo do sistema nervoso é quando isso me acontecia e aqui na Póvo acontecia-me imenso porque todos os nossos tupperwares eram antigos então tínhamos tampas rachadas, tampas que não encaixavam nos tupperwares porque o tupperware ia para um sítio e a tampa ia para o outro e a certa altura perdia-se um deles. Eu só não mandava tudo para o lixo porque a minha mãe me proibia e como a casa não era minha eu não podia fazer isso mas se vocês tiverem mão naquilo que têm por amor de Deus livrem-se daquelas coisas que vos causam stress e se tupperware sem tampa e tampas sem tupperware vos dá cabo de juízo mandem fora. Vocês podem manter daquelas vasilhas maiores se vocês precisarem regularmente para fruta e legumes ok, para isso não precisam da tampa mas de resto mandem fora. Para simplificarem a vossa vida vejam qual é a vossa intenção para o ano arranjem a maneira da vossa intenção ser decifrada por uma palavra como é que vocês querem viver o vosso ano coloquem só atividades na vossa agenda que estão relacionadas com essa palavra que estão relacionadas com a intenção que vocês querem para o ano se vocês para o ano querem se focar em descanso em recuperação emocional mental tudo não estejam a marcar saídas à noite todas as sextas e sábados da vossa vida porque não é disso que vocês estão a precisar nesse momento se vocês querem mais tempo com a vossa família não estejam a entupir o vosso calendário com eventos de trabalho tentem alinhar as vossas atividades com essa palavra com essa intenção que vocês querem para o ano outro passo é simplificarem as vossas finanças definam no que é que vocês querem gastar dinheiro no seguimento dessa intenção se a vossa intenção é estar com a vossa família gastem dinheiro em almoços em prendas em passeios juntos coisas desse tipo e não em maquilhagem em livros alinhem a vossa intenção com as vossas finanças para a vossa vida ser mais simples assim vocês não têm que pensar muito vocês pensam eu preciso desta mala esta mala custa x euros eu realmente preciso dela ou eu prefiro gastar esse dinheiro em x jantares com a minha família com os meus amigos tentem alinhar assim os vossos gastos estes serão então os 10 passos que queria partilhar convosco para simplificarem a vossa vida em 2019 contem-me nos comentários de que outras maneiras é que vocês tentam simplificar a vossa vida e o porquê de vocês quererem simplificar a vossa vida o que é que vocês querem espaço mental físico monetário para criar se gostaram desse vídeo não se esqueçam de subscrever ao meu canal carreguem no sininho para serem notificadas sempre que eu publico um vídeo novo não se esqueçam que são 7 dias e 7 vídeos e ainda vamos a meio e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau